Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal e em mais esse vídeo, viu? Viu gente? Ó, eu vou fazer agora um pudim de queijo, precisando fazer uma sobremesa, né? Então, um pudim de queijo muito fácil de fazer e muito gostoso, né pessoal? Aqui ó, ó, eu já fiz a calda, agora eu vou fazer assim com a forma, pra passar na forma toda a calda, tá vendo? Então gente, agora eu vou bater o, eu vou bater o pudim, deixa eu espalhar bem aqui, porque ele já bate e já coloca aqui, ó, né? E aí pessoal, ó, viu? Muito gostoso o pudim, né gente? Aí ó, montei toda a forma com o caramelo, caramelo gente, põe uma xícara de açúcar, só Quando o açúcar derrete, fica da cor que você quer, aí você põe o que? Meia xícara de água Tá? E deixa derreter os gruminhos Aí você... Aí você passa na forma, ó, viu? A forma é só a mesma calda Tá gente? Agora eu vou bater o pudim, ó Fácil demais, são quatro ovos Põe tudo aqui Quatro ovos Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de leite condensado Uma de creme de leite Viu? Ó, uma caixa de creme de leite São 50 gramas Que é um pacotinho de queijo parmesão ralado E duas colheres de farinha de trigo Duas colheres de farinha de trigo Ó E uma xícara de leite Viu? Uma xícara de leite Agora eu vou bater, viu gente? Eu vou bater e colocar aqui na forma Pessoal, já tá batido Agora eu vou colocar na forma, ó Vou colocar na forma e levar pra cozinhar Viu? Um pouquinho de... Meu liquidificador não presta, gente Nossa A gente bate quando vai bem Ainda ficou alguma coisinha sem bater Ai, é difícil Agora, gente Eu vou pôr na panela A panela de cozinhar o pudim Ele é cozido em banho-maria, tá? Pode pôr no forno também Em banho-maria Mas eu gosto de cozinhar no fogão Tá? Daqui a pouco eu volto com ele Mostrando pra vocês Pessoal O pudim já tá pronto, ó Tá pronto agora Eu vou tirar daqui Vamos ver se vai sair inteirinho, né? Eu tô com um pouquinho de pressa Porque minha energia vai acabar Hoje eles tão fazendo uma manutenção E vai acabar a energia agora Às 11 horas Só vai voltar às 6 da tarde Então eu tô correndo um pouquinho aqui Com o vídeo, tá? Ó, vamos ver, gente Nossa, derramou calda Não tem problema Olha que beleza Olha que beleza Vou limpar essa caldinha aqui E já volto Ó, pessoal Tá prontinho, né? Derramou um pouquinho de calda Mas ao vivo, gente É assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo Tem que ser mostrado Os vídeos que a gente faz Principalmente os meus Eu não escondo nada Viu? Tem gente que só mostra o bonitinho Não Tem que mostrar os defeitos também Não é, pessoal? Ai, ó Que delícia de pudim Fácil de fazer Né? Então, olha aí, gente Eu tô correndo um pouquinho Porque a minha energia vai acabar Tão fazendo uma manutenção Então vai voltar só às 6 da tarde Então eu tô terminando rapidinho aqui, tá? Então, gente Se você gostar Deixa o seu like, tá? Não esqueça Vamos cortar? Olha aí que beleza, gente Ó Olha aqui Tá morno ainda Tá meio quente Olha que beleza Né? Olha aqui Que maravilha de pudim, gente Faz aí Faz aí Faz aí uma sobremesa Muito fácil, né? Vamos ver Hum Nossa Sabor de queijo Nossa O gostinho do queijo Muito bom, né, gente? Olha aí Maravilhoso Ó Maravilhoso mesmo Viu? Então, é isso aí, gente O meu vídeo de hoje Foi este, né? Espero que vocês tenham gostado Porque A gente sempre precisa Fazer uma sobremesa em casa, né? Sempre tem alguma coisinha De repente chega uma visita Você já tem Então, pessoal Hoje eu vou mandar um beijo no coração Da Marlene Souza Miranda Ela não falou a cidade dela E ela tá perguntando se eu melhorei Marlene Só a tosse que fica, né, Marlene Aquela tosse que me incomoda Minha tosse tá muito forte Tá muito forte Eu tô fazendo vídeos Tem dia que eu não faço Tô fazendo vídeos, assim Com medo de dar uma crise de tosse Né? Então Mas graças a Deus Vai melhorando devagar Né, gente? Então, gente Por hoje é só Um beijo no coração de vocês Um beijo no coração De todos que acompanham o meu canal Os meus inscritos Que eu quero agradecer muito Pelo carinho, tá? E até o próximo vídeo Se Deus quiser Faz aí esse pudim Tá? Muito fácil Bateu tudo no liquidificador Pois pra cozinhar no banho-maria Tá pronto o pudim, né? Então tá bom, gente Fiquem todos com Deus, ó Um beijo no coração de vocês Tchau 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 Tchau